A Cris tá animada aqui gente, a mulher não para, não para, eu acho que tu sofre de ansiedade alguma coisa assim, porque ó, ela vai fazendo, ela vai fazendo, ela vai produzindo, que horas tu dorme? Meia noite. E acorda que horas? 6h40. Aí, não dorme nada. Não, 6h40, mas eu deixo assim mais uns 10 minutinhos, 15 minutos, aí dá 10 para as 7 eu levanto, tem que colocar os meninos para a escola. Mesmo assim, dorme pouco e trabalha o tempo inteiro gente, produzindo aqui para a família dela e para as outras pessoas também né, e tá aqui ó, a gente tá no comercial e ela tá, não porque a cenoura eu faço assim, ela não para gente, vou ficar gorda contigo. Vou te dar um segredo dessa energia toda, é o pólen. É o pólen? Em jejum, todos os dias. Ah é? É, que dá energia né, eu não tenho cansaço, o pólen e a geléia real. Não, eu tô vendo que você não tem cansaço, porque ó, produzir isso tudo aqui para trazer programa, não é para qualquer um não, e tá linda assim, maravilhosa, não tem como não tá? E ó, novinha, aqui eu vou, vamos ensinar para vocês então, como é que faz, mais ou menos de nada, você é da minha idade, não é da minha idade? Não, 43. Então, eu vou fazer 43. Aí eu sou vovó. Pode trazer sem adição de açúcar, vai ficar gracinha. Sem adição de açúcar, tá, combinado então, né? Mas aí eu faço 43, 43 tá perfeito, batemos direitinho, viu? Pois é. Vamos lá fazer essa panqueca aqui, ensinar para vocês como é que faz a panqueca, vou pedir para o Gilberto mostrar. São esses creminhos aqui então, esse é de beterraba, não é isso? Isso. Espinafre. Espinafre. E cenoura. Tá. Agora, com muita calma, Cris, não se afobe, porque você produz muito rápido e a gente se perde. Tá. Receitinha então da massa da panqueca. Massa da panqueca é duas xícaras, não, uma xícara e meia de farinha de trigo, duas xícaras chá de leite, três ovos, só que esses ovos estão tão pequenininhos hoje em dia, pode colocar quatro. Tá. É, coloca tudo no liquidificador, bate, ah, tem o azeite, pode colocar meia xícara chá de azeite, bate tudo no liquidificador, aí se você quiser colocar um pouquinho de cebola, cheirinho verde. Na massa? Na massa. Depois que você bater essas misturas aqui, a farinha de trigo, o leite e os ovos e o azeite ou o óleo, aí você bateu bem. Aí depois, por último, você coloca a cebola, o cheiro verde, pra também não ficar muito, pra ficar aqueles pedacinhos. Fica uma massa temperada, na verdade, né? É, fica uma massa assim. Tá, essa é a massa básica de panqueca que a gente faz, só que aí você acrescenta um pouquinho de cebola, um pouquinho de cheiro verde pra ela ficar assim. Isso. E aí, pra você adicionar aqui os legumes, que a Cláudia me falou ali que não come nem legume nem verdura, Agora, já comeu um docinho de beterraba ali e gostou, viu? Então já tá comendo um legume. Como é que você faz pra chegar nessa cor, né? Isso. Você pode pegar, se você tiver um multiprocessador... Vou mostrar aqui o pessoal de casa, se eu vira pra Gilberto... Um multiprocessador em casa? Ótimo, pode passar no multiprocessador. Isso. Ou tiver um ralo, rala pequenininho... Ou até bate no liquidificador também. Junto também, deixa pra bater sempre por último. Depois que bater essas misturas aqui, o leite, o ovo e a farinha de trigo, aí por último você bate isso aqui junto com a cebolinha. Com a cebola, pra não ficar muito também... Então você pode fazer isso com a beterraba, com o espinafre. A beterraba fica com os pedacinhos, tá vendo? Mas o multiprocessador é ótimo. Bem legal. E o ralo também. Isso. Aí a cenoura, aí bota sempre um cheiro verde, o espinafre, colocar um pouquinho a mais, né? Pra dar esse tomzinho. Aí vai ficar nesse tom aqui. Vai ficar nessa cor ali, tá? Aí a Cris vai fazer uma aqui pra mostrar pra gente, porque a panqueca também não tem muito mistério pra você fazer. É sempre usar uma frigideira antiaderente de preferência, né? É deixar esquentar bem, porque a primeira, às vezes... A minha primeira panqueca nunca fica direita, só a partir da segunda. A primeira não. Por isso que às vezes eu faço um teste antes, dá um pingo um pouquinho. Tem que ver. Você não bota óleo nada? Não, porque já tem óleo na massa, né? Uhum. É bom sempre fazer um teste assim, pra não ter desperdício. Eu não sei você, mas a panqueca eu só sei fazer na minha frigideira de panqueca. Por isso que eu trouxe a minha. Ah! Se eu tiver que fazer panqueca em outra frigideira que não seja a minha, vai dar errado. Ela sobe um pouquinho, né? Sobe. Ah, é um segredinho da vovó. Vou falar. Pode colocar uma pitadinha de fermento. Fermento na massa? Isso, é só uma pitadinha. Mais nada. Ah, por isso que ela deu a crescidinha aqui. Isso, aí depois... Isso aqui foi só um teste, gente, da frigideira aqui, pra ver a temperatura. Pra não ter desperdício na cozinha. Isso aí, ó. Agora vamos lá pra panqueca. Vamos. Eu tô fora da minha cozinha, sabe? É. Eu também fico assim. Ela fica bem grossinha, porque estão todos os ingredientes ali. Olha, gente, na televisão. Como é que tá? Cor de rosa, rosa, rosa. Eu amo rosa. Se você quiser deixar aquele tom bem clarinho também, não tem problema. Ai, que linda que fica. É só colocar menos. Quantidade. Agora vamos ver se ela vai... Ó, ela já tá quase no ponto de virar. Ela vai cozinhando assim rapidinho. Soltou da bordinha. Nossa, a cor fica um espetáculo. Criança deve amar, né? Porque... Come sem saber. É, come sem saber. Tá achando até que tá... Não tem mistério. Consegui. Tá? Consegui. Conseguiu. Uma vez eu fiz com o chefe Felipe aqui assim, lembra, Jibé? Tentando fazer assim que ele virava, eu fui tentar virar. Eu consigo fazer isso com a tapioca. Virar assim? Opa, hein? Que espetáculo! Faz de novo. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Pronto. Molinho assim, tipo... Oi, gente. Pronto, agora tá prontinha. Tá pronta aqui. Aí você escolhe o recheio que você quiser pra beterraba, recheia. Deixa eu pegar um... Peguei um pratinho aqui. Então, vou colocar um recheiozinho. Que eu vou... Oi? O Jibéreo tá falando aqui. Gente, tem muita comida aqui. É a Cris, ó. Que cozinha pra batalhão. Tem alguma combinação assim mais perfeita? O que você acha? Eu acho que essas coloridas assim, de cenoura, beterraba, espinafre, elas combinam muito com a carne branca. Carne branca. Isso. Com a de ricota também. Carne não achei muito legal, não. Primeiro eu fiz o meu laboratório em casa e colocasse sempre o molho branco. Olha. Que lindinho. Agora tu bota o molho branco aí. O molho tá aqui. A gente tirou só das vistas aqui do pessoal de casa pra mostrar. Vocês acham que eu não vou experimentar essa delícia? Claro que eu vou experimentar pra contar pra vocês. Aqui. Gilberto, gente, tá falando que vai desmaiar aqui de fome. E colocar sempre um pouquinho do molho vermelho, porque é pra nunca ficar enjoativo. E dá uma cor também. Isso, dá um tchauzinho. Um pouquinho, um pouquinho. Ó. Gente, que espetáculo. Tá pronto. Panqueca de... No caso, essa aqui foi a de beterraba, tá? Panqueca de beterraba aqui com franguinho. O recheio molho branco. E agora eu vou experimentar pra dizer pra vocês se ficou legal a massa. Deixa eu botar aqui pra cortar. Gente, tem tanta comida nessa bancada. Mas tanta. Tá dando pra ver aqui, Gilberto? Mostrar pro pessoal de casa a panqueca. Olha que bonita que ficou. Tô linda. Ela tá fazendo aí, eu vou fazer uma de... Com ricota. Ó, ela se animou ali, vai fazer outra. Eu vou provar essa aqui, então. A massinha. Nossa, ela fica muito fofinha. Fica. Ó, beterraba. Tô na dúvida, Cris. Tô na dúvida, peraí, tá? Ainda não posso falar o que eu achei, não. Tá. O molho branco agora, assim, ó. E o recheio. Eu vou começar a fazer exigência aqui no programa. Tem que fazer aqui. Começar a fazer exigência. Eu preciso de alguma coisa pra passar embaixo da mesa. Pra fazer igual a coleguinha lá do outro programa. Pra passar debaixo da mesa. Gente, é muito gostosa. Muito gostosa. É leve, né? E assim, pra criança, quem tem criança em casa, ela não consegue sentir o gosto da beterraba não, tá? A Claudinha vai provar. Vai provar e você vai gostar. Você já comeu o docinho de beterraba e gostou? Vai provar a panqueca de beterraba. Super leve. Aliás, Claudinha, vem aqui. Vem aqui, experimenta aqui e conta pra gente. O que você achou? Ó, uma delícia. Essa não deu certo. Uma delícia. Ó. Pode cortar aqui um pedaço. Então, a Cláudia não come legu... Que vergonha, hein? Não come legumes e não come nem verdura. Deixa eu pegar aqui. Desse jeito aí eu tenho congelada lá também. Vou só escutar o barulhinho aqui. Tá funcionando? Tá, né? Vou comer. A partir de hoje tu vai passar a comer, né? Sinceramente. Muito bom. Sentiu o gosto da beterraba? Não. Dá pra, assim, enganar a criança numa boca, não dá? Dá. E adulto também. Adulto? Adulto também. Gostou mesmo? Muito bom. Gostoso, não é levinho? A massa dela é levinha. Vou virar cliente. Opa! Viu que legal? Já vai virar cliente, então, da Cris. Mas, realmente, muito gostosa. Levinha. E aí, Cris, você falou que essa panqueca, então, dá pra congelar também. Você vende ela congelada, não é isso? Fica quanto tempo no congelador? Ah, eu boto, assim, dois meses só. Dois meses? Pô, é tempo pra caramba. Aí, pra desgelar também é fácil. Aqui, ela tá fazendo agora de espinafre ali e botou uma ricota. E pra desgelar é só você colocar no micro-ondas, né? Isso. É, quatro minutos e trinta segundos. Eu uso quatro minutos e trinta segundos pra desgelar canjica, curau. E a panqueca também, porque ela é muito leve. Deixa eu pôr aqui. Pode pôr aqui? Pode, pode. Pode, porque eu vou ter que provar também. Deixa eu falar, essa tá quente pra caramba. Não, tá aqui o molhinho. É, tem. Tem, tem aqui o molhinho. Vou provar aqui de espinafre. Pra contar pra vocês também. Gilberto vai me matar, porque ele tá morrendo de fome. E eu tô provando aqui. Essa tem um cheirinho bem... Tem um cheirinho do espinafre aqui na... Ai, tá quente. Ó, aqui é o recheio da ricota com... Tomate seco. Tomate seco, cebola e salsinha só. Então vamos lá. Gente, é algo assim... Ainda mais eu que amo espinafre. Indescritível. Tô ferrada. É bem light. Muito bom. Muito bom. Levinho. Não tem aquele gosto forte do espinafre. Tô sentindo o gostinho do espinafre. Levinho. Gostoso. Um espetáculo. Você pode levar pra sua casa congelado. O Cristo te vende aí quantos potinhos você quiser. Aquele ali você faz no pote congelado, você coloca as três? As três. As três. Pra uma pessoa bem servida, né? Muito bem servida. E sempre é o mesmo recheio. É frango ou espinafre. As três. Ou de ricota. Isso. Frango ou de ricota. Ou de ricota. Aí você já bota o molhinho branco também. Isso. E fica tranquilo. Isso. Ela é bem assim, ó. Dentro do potinho. Tá. Do jeito que está aí. É um prato ali, gente. Que vai no... Nesse potinho que você pode congelar aqui. Isso. E tem a tradicional também. A branca, né? Só com... Dessa maneira aqui, que é a clarinha. Uhum. Que tem de carne e de frango também. Uhum. Bacana. Gente, ó. É um festival gastronômico. Quando eu convidar a Cris pra vir aqui, tem que ser um programa inteiro só pra ela. Porque é muita coisa que essa mulher faz pra trazer aqui. Tem muita coisa ainda. Nossa. Tem canjiquinha congelada também. Que tem pedaço de lombo, costelinha, carne seca, linguiça, paio. Nossa senhora. É uma pessoa. Aqui, ó. Bota o telefone da Cris, por favor. Ali, ó. 98299-3496. Deixa o telefone dela aí. Não tira, não. É o WhatsApp. Você pode mandar o WhatsApp pra ela agora. Já encomenda aqui qualquer uma dessas delícias pra você ter na sua casa congelada. Ou bate um papo com a Cris, vê o que você quer de um pouquinho diferente. E as outras opções também que ela tem, que são assim, várias, né? E os doces também. Aí, Cris, pode encomendar pra festa. Pode encomendar pra festa. Ah, vai ter um almoço na minha casa, na sua casa. Aí você fala, ah, Cris, você pode... Você me dá uma ideia, o que você tem pra oferecer. Fala assim, aí eu ofereço, né? Tem panquecas, tem estrogonofe, carne assada. Nossa, muita coisa. Canha suína. Nossa. E tem muita coisa. Muita coisa. Aí, às vezes, eu nem mando nesse descartável. Já mando mesmo num pirex, depois a cliente me devolve. Ah, também fica bem prático, né? Fica, quando é pra muita gente, aí eu já mando arrumadinha, a gente dá pronta na hora de servir. Olha, bacana. Com quanto tempo de antecedência? Ah, uma semana antes, se puder. Uma semana antes, porque essa mulher produz aqui o tempo todo, né? Como se for assim, pra um almoço em família, aí tem que me avisar antes. Porque eu entrego no dia, quente, né? Bem fresquinho, sem precisar ir ao friso, pra congelar. Olha, bacana. E tem aí os doces, então, gente. O Festival Gastronômico Sabores da Vovó Cris, aqui na cozinha do Diário Mais pra Você. Cris, eu amei. Pra variar, eu sempre amo quando você vem aqui, porque você faz tudo com muito capricho, tudo muito fresco, muito colorido. E é disso que a gente precisa na nossa alimentação. Comida boa, comida fresca, feita com carinho. Tem pouquíssima gordura também. Nada de gordura, praticamente. Essa carne assada aqui, eu faço ela de um dia pro outro. Aí eu tiro o caldo dela, do molho, né? Coloco no friso de um dia pro outro, pra tirar aquela gordura. Aquela gordura, ela sobe todinha. Então, aí se você provar depois, você vai ver que ela não tem gosto, fica tão leve, que você fala, pô, tá diferente, né? Porque tira gordura. Isso, não tem gordura. Tem um teor muito baixo. E a mesma coisa, isso daqui também, o hambúrguer também. É só colocar um pouco de azeite e pronto. Tranquilo, tranquilo. Gente, ó, nosso tempo estourando aqui. Cris, queria muito te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Sempre arrasando aí nas comidas. Aí tem os caldos também. Caldos agora pro inverno. Gente, essa mulher faz cada caldo. Tem variedade de caldo lá. Caldo verde, ervilha, inhame com chuchu, carne. Tem sopa de legumes, né? Canja. Ah, tem muitos. Eu não sei como é que essa mulher dá conta disso tudo, não, tá? Mas é tudo muito gostoso. Pode ter certeza, porque eu já provei que muita coisa é tudo muito gostoso. Obrigada, amiga. Até a próxima. Obrigada a você, mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. E aí a gente vai chamar o intervalo comercial rapidinho, porque eu ainda tenho mais programa Diário Mais pra acontecer, tá? Eu vou, mas eu volto e tô te esperando aqui. Rapidinho. Tchau.